Bom dia, Jovem Mestre. Eu vou pegar a sua roupa. Prontinho. Deixe os jogos para mais tarde, Jovem Mestre. Hoje teremos uma visita especial, muito especial. Por isso, quero essa casa brilhando. Entenderam? Sim. Estão esperando o que? Vão? Jovem Mestre. Hoje nós teremos uma visita muito especial. Eu fiquei sabendo. Então tá. Traste de se comportar bem. Ele é uma pessoa importante para a sociedade. Tanto faz. Sebastião. Sim? Me traga meu chá. Sim, meu Lorde. Sebastião. Eu sinto muito. Eu não consegui arrumar o jardim. E agora? O que está acontecendo aqui? Mas o que é que está acontecendo? Sebastião. A comida está pronta. Eu fritei carne. Tudo bem. Deixe o jantar comigo. Vão vocês dois arrumar o jardim. Sebastião. 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 De quantos pratos e taças você vai precisar? Oh, Sebastian, me desculpe. Meus óculos devem estar quebrados. Essa não, essa não, essa não, por favor, entre por aqui, é um belo jardim. Seja muito bem-vinda à nossa mansão, senhor. Obrigada. Por favor, sinta-se em casa. Eu vou buscar o jantar. Bem, como já deve saber, eu vim aqui para falar com o senhor Ciel Phantom Hive. Ah, sim, claro. Eu vou chamá-lo. Eu tô aqui, Sebastian. Uh, ótimo. Eu vou deixar os dois a sós. Com a licença de vocês, o jantar está servido. Ciel Phantom Hive, certo? Fiquei sabendo que após a morte de seus pais, você virou o rei da Inglaterra. Você não vai comer? Ah, sim, claro, mas nós não podemos falar dos negócios, se é que me entende. Tudo bem. Quanto dinheiro você quer? Eu acho que uns 70 mil dólares dava para pagar. Tudo bem. Mas antes, os jogos. Desculpe-me, mas... Jogos? O jogo está bem emocionante, mas... Você sabe, né? Já está meio tarde e eu ainda não tenho o meu dinheiro. Parece que você perdeu esta rodada. E você sabe. O jogo é que nem a vida. Quando você perde alguma coisa, não tem como recuperá-la. Com licença, eu preciso atender. Alô? Então, já conseguiu arrancar dinheiro desse pirralho? Não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não aguento mais ficar de babado dessa criança mimada. Relaxa, eu vou conseguir o dinheiro. Tchau. Parece que eu ganhei o jogo. Olha, para mim já chega. Eu não sei o que você costuma fazer... Mas... Ah! O que está acontecendo aqui? Por que as luzes se apagaram? Hum? Mas o que? Eu peço sinceras desculpas, senhores. Mas parece que algo errado aconteceu com as luzes. Por favor, eu peço para que o senhor vá embora e volte outro dia. Mas eu não... Ah! Ué, por que essa parte da casa ainda tem luz? E cadê meu brinco? Ah, deve ter deixado cair. O que está acontecendo aqui? O lugar me assusta. Hã? Ué, por que essa parte da casa ainda tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu não sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente tem luz, mas eu sei o que a gente Obrigado.